Olha o tamanho que está pessoal, o tamanho das nossas galinhas Aqueles pintinhos, vocês acompanham o canal aí Olha só quando está grande Viraram umas galinhas gigantes Olha só Estão grandonas, lastrando aí A graminha que eu plantei, está se lastrando Tem outras lá Estão com medo aí Vou mostrar para vocês também Olha o tamanho que estão as nossas girações Crescendo aí As novas aquisição Que não foi mostrado aí Aqui é o vidro que eu boto Elas estão aqui dentro Essa aqui vai pular, a pretinha Ela é acostumada com aquelas grandões Óbvio Olha só Tem as brancas E tem aí são as novas integrantes Aquelas lá chegaram do tamanho dessas aqui Até um pouco menor Mas Cresceram né Bem rápido Nossa, muito grande Essas aí são as novas aquisição Depois que o nosso estiver grande Elas vão ficar tudo juntas aqui Tem que fazer os ninhos Arrumar os ninhos delas ainda Normalmente Essas aí elas grandes Essas aí eram do tamanho daquelas pequenininhas Olha só Olha só Não tão grande, bonitas As galinhas As galinholas As galinholas Olha aí pessoal Como é que está a nossa horta Esses aqui são os Rabanete Estão crescendo pessoal Olha aqui Olha como está grande aqui Olha aí Esses aqui são os repolhos Estão crescendo os repolhos também E olha pessoal O que nós temos aqui De tomate Olha de tomate que está Olha aí Olha isso aqui pessoal Olha isso aqui pessoal Olha aí Olha aí Também está na sessão Olha aqui Olha a pepina Olha a pepina Olha Então tomate sereiga Tomate sereiga Tomate sereiga Todos eles estão carregados Olha Tudo carregado Esse aqui também está carregado Olha pessoal Botei pendurado A grama Aí assim elas comem Olha que lindo Não tem desperdício Eu estava jogando no chão E elas estavam sujando tudo Aqui Botando fora Muita coisa O que foi minha filha? O que foi bebê? Deixa eu ver Vem cá Estão todas bem mansinhas Tudo bem mansinha Deixa eu ver o papo Deixa eu ver o papinho Está cheio Aqui Olha Olha que tomate Olha que tomate Olha que tomate Olha que tomate Olha que tomate